Mas quem nunca fez uma comprinha por impulso, né? Atire a primeira pedra. De vez em quando isso é normal, né gente? Acontece na vida de todo mundo, mas se isso é recorrente na sua rotina, eu queria te chamar a atenção. Esse consumo desenfreado, especialmente daquelas coisas que são supérfluas, pode virar uma compulsão e aí a pessoa começa a sofrer de graves consequências psicológicas e financeiras. A gente conversou com um especialista e preparou uma reportagem. Se não for para te ajudar especificamente se você for controladinho com o seu dinheiro, mas conhece alguém que gasta demais, presta atenção para você passar a dica para essa pessoa. Você vai sair do aperto. Elas são preparadas para chamar a sua atenção. As vitrines muitas vezes são coloridas, montadas de uma maneira que você se sinta hipnotizado pelos produtos expostos. Tudo isso para aumentar as vendas das lojas. E você pode cair nessa pegadinha. Pode ser roupa, tênis, eletrodoméstico. Se estiver em oferta, melhor ainda. Parcelado no cartão em 24 vezes, nem se fala. Mesmo sem dinheiro, tem gente que entra e sempre leva alguma coisa para casa. Principalmente quando a gente vem com criança, né? Aí quer todos os brinquedos e simplesmente escolhe o mais caro. Dá vontade, viu? Mas aí a gente tem que ter um pouco desse controle, né? Para depois eu sentir um pouquinho no bolso. Controle que a Sheila não tem. Essas roupas foram compradas há dois anos. E até agora estão embaladas e com etiquetas. O acessório para o cabelo e o par de brincos ainda estão sem uso. E ela nem sabe por que fez a compra. Eu comprei porque eu achei muito bonito. E eu falei, esse daqui não é caro, né? É uma sensação muito boa na hora que a gente está comprando. Mas eu não me considero compulsiva. Já fui. Já fui bastante. Até de ter que esconder o meu cartão de mim mesmo. A vontade de comprar é tanta que dando uma volta pela casa dela, encontramos até eletrodomésticos embalados. Tem geladeira, fogão. Nesta caixa, um armário para a cozinha e logo ali, um outro para o quarto. Para ela, o problema mesmo não é comprar. E sim quando chega a fatura do cartão. A atendente de farmácia já teve que parcelar um boleto porque não teve condições de pagar. Aí bate aquela sensação de arrependimento. Quando eu vejo a fatura aí, que eu falo, para que eu comprei isso agora, nesse momento, se está inutilizado? Mas aí quando eu vi, já foi. É realmente difícil a gente se controlar quando se depara com as placas de promoção nas lojas. Tem gente que quer levar tudo para casa só porque está mais barato. Mas é preciso ficar atento. A compra por impulso pode ser um caminho para graves problemas. Imaginando um cenário que exista, alguém que tenha uma compulsão por algo, é conversar sobre aquilo com a pessoa. Mas nunca julgar. É perguntar para ela como ela se sente, perguntar se está tudo bem para ela, ofertar uma ajuda caso ela tenha necessidade. A melhor ajuda é você levar a pessoa no psicólogo, no psiquiatra. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 44% das compras realizadas pela internet são feitas por impulso. Para este especialista em cobranças, a cada dia que passa, cresce o número de pessoas que gastam mais do que ganham. E isso é um grande problema. O ideal é isso, né? Você ter essa organização, ter todas as suas entradas de dinheiro, o seu salário ou rendas extras que você tiver. O ideal é que ele planilhe isso, que ele tenha esse controle, para saber o quanto que ele tem de capacidade para poder consumir, né? E sempre fazer uma reserva financeira. É, a gente viu que aqui a gente está conversando com as pessoas que estão gastando com coisas supérfluas, que nem precisa. Então, para esse público, a Serasa tem mais algumas dicas que podem ajudar. A primeira delas é tão óbvia, mas a gente precisa lembrar. Não gaste mais do que você ganha. E a gente acabou de ver na reportagem que quase metade das pessoas que fazem compras pela internet fazem por impulso. Então, essa dica faz sentido. Outra coisa, não se deixe seduzir por qualquer promoção ou desconto. A gente vê promoção ali e já quer comprar, né? Nem sempre vale a pena. E antes de fazer qualquer compra, avalie, faça as contas, bote ali no papel se você realmente precisa do produto ou serviço naquele momento e principalmente se vai ter condição de pagar.